Oi pessoal, estou de volta com mais um tutorial e, como prometido no anterior, vou ensinar como criar esse trabalho que vocês estão vendo aí no Punch Shop Pro. Eu estou deixando o material, como sempre, abaixo desse vídeo, só vocês clicarem no link aí e baixarem o material que vocês vão precisar para esta aula, ok? Então, vamos lá. Eu já abri aqui os materiais no Punch Shop Pro 8, tá? Precisa ser a versão 8, 8 ou 9, porque na 7 não tem as opções que a gente precisa aqui. Então, na 8 e 9 dá para fazer. Quem não tem ainda o programa, é só ir aí no meu canal que vocês vão encontrar um vídeo onde eu disponibilizo o link das versões 7, 8 e 9 e ensino como baixar e instalar esse programa, ok? Então, vamos lá. Eu já abri o material, como vocês viram aí. Então, eu vou mostrar como eu fiz. É só vir aqui em File Open e procurar pelas imagens, ok? E abrir. Então, vamos lá. Essa aqui é a mask. Vamos criar uma nova imagem, aqui. 800 por 600, transparente, ok. Vamos pintar essa imagem de preto. Aqui, no background, nós vamos deixar em preto, tá? Na cor preta. E aqui, no background, vocês vão escolher uma cor do tube. Primeiro, eu vou pintar aqui, com a ferramenta aqui do maldinho, lá do direito do mouse, porque eu quero a cor do background. E vou pintar de preto. Vocês vão escolher aqui uma cor para o foreground do tube. É só clicar aí. E aqui vai aparecer um conta-gota. Então, vocês escolham aí uma cor que vocês queiram do tube. Eu vou escolher essa, ok. Então, aqui agora, nessa nova imagem, a gente vai criar uma nova layer. Layer New Raster Layer. E vamos pintar ela com um gradiente criado com foreground e background. É só clicar aqui, em gradiente, e vamos procurar ele aqui, tá? Olha só. Foreground, background. Esse gradiente. Aqui, 325. Aqui, 2. Inverte. E aqui, marcado o primeiro, tá? Primeira opção. Ok. Vamos pintar essa nova layer com o gradiente. Selecionar o baldinho de novo. Novamente, lá do direito do mouse. A gente pinta aí. Ok. Agora, nós vamos aqui. Deixa eu selecionar a ferramenta de mover aqui. Eu vou aqui. Layer. New Masker Layer. E essa aqui, front image, tá? E vocês vão procurar a imagem, que é essa aqui, olha. Da mask. E da OK. Pronto. Aplicamos a mask. Agora, nós vamos aí, em Layer, Merge, Merge Visible, Adjust, Sharp, Sharp and More, Select All, Layer, New Raster Layer, e OK. Select, Modifique, Contract, 50. Vamos deixar carregar. OK. E agora, a gente vai pintar aqui. Vou voltar aqui pra cor preta. E vamos pintar com a cor do background, que é a cor preta. Vou selecionar o baldinho. Lá do direito, o mouse. Agora, Select, Modifique, Contract, 10. Só que agora, não é 50. Agora é 10. OK. E agora, Effect, Textura Effect, Wave. E a gente vai deixar desse jeito, que está aí, nessas configurações. Só que aqui, a gente vai colocar a cor do background, que é a cor preta. E aqui, vai ser o foreground. Eu vou selecionar aqui, porque eu não sei qual que é a cor. Olha só. A gente seleciona. Copia. OK. Agora, sim, eu posso vir. E Effect, Textura. Textura, Wave. E vou colocar aqui, nessa opção aqui, na cor que eu copiei do foreground. Ctrl V. E vai ficar desse jeito, olha. E OK. E vamos aqui na Layer. Deixa eu selecionar ela aqui. Dá dois cliques no lado esquerdo do mouse. Selecionar pra abrir ela aí, opção. E vamos colocar em 50% a opacidade. OK. Agora, vamos em Layer. New Raster Layer. E vamos pintar com a cor do background, que é a cor preta. Eu estou já com o baldinho selecionado aqui. Lá direito do mouse. Vou pintar essa nova Layer. E vou aqui de novo, Effect, Textura Effect, Wave. Só que agora, eu vou inverter. Vou colocar essa cor aqui, do foreground, em Wave. Vou selecionar aqui, de uma vez, e copiar. Porque a outra, eu sei que é preto. Copiar. E vou colocar aqui. Ctrl V. OK. E aqui, vou mudar pra preto, que é aqui, olha. OK. Do jeito que está aí. E pronto. Agora, vamos dar dois cliques na Layer de novo, e reduzir a opacidade dela pra 50 outra vez. OK. E agora, nós vamos aqui, em Effect, Distortion Effect e Wave. E aqui, nós vamos deixar, como vocês estão vendo aí, olha. 0, 41, 100, 100, transparente. OK. Agora, em Effect, 3D, Drop Shadow. E aqui, nós vamos colocar 17, menos 36, e aqui, 35. E aqui, a gente vai colocar, deixa eu apagar aqui, 18. E na cor preta, OK. Agora, Ctrl D, pra tirar a seleção. Agora, vamos acionar essa ferramenta aqui, de mover. E vamos arrastar essa imagem aqui, olha. E vamos colocar aqui, encostar no canto. A borda aqui, nós vamos colocar unida aqui em cima, olha. Acho que deu pra vocês verem, né? Que eu fiz aqui, ó. Pronto. E agora, nós vamos buscar, enfeitar o nosso trabalho com o Tube, tá? Eu vou selecionar aqui, essa ferramenta da seta aqui. Vou aqui em Imagem. E vou mudar aqui pra Mirror. Vou lá, direito, o mouse Copy. E aqui, vou copiar como uma nova lei. Olha, essa opção, as New Layer. Vou selecionar a ferramenta de mover. Vou ajeitar meu Tube aqui, mais no cantinho. Vou colocar ele aqui, assim. E vou aplicar um Drop Shadow em Effect 3D. Essa opção. Só que eu vou colocar aqui, só assim. 5, 5, 5. E o restante, vou deixar como está. Ok. E vou pegar agora o Tube. Isso aqui, eu já posso fechar. Esse aqui, eu vou minimizar. Na minha imagem da flor, eu vou fazer isso aqui. Image. Resize. E vou diminuir aqui um pouco. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui 60%. 60%. Ok. E vou aqui. Copy. E na imagem Past. As New Layer. Vou selecionar essa ferramenta aqui, de mover. E vou colocar. Vou colocar aqui. Ótimo. E vou colocar um 3D Shadow também. Do mesmo jeito que eu fiz na da mulher. E ok. Pronto. E agora, eu vou escrever o meu texto. Tá? Vou aqui Layer. New Raster Layer. E vou dar ok. E agora, eu vou escrever meu texto. Mas, eu vou inverter aqui. As cores. Colocar o background na cor mais clara. E agora, eu vou escrever meu texto. Tá? Eu já tenho ele aqui, uma parte. Já escolhi uma fonte ali, qualquer. Vou colocar só isso aqui. Aplicar. O tamanho eu coloquei aqui em 24. Escolhi essa fonte aí. E na opção Floating. Aqui. Negrito. Pode ser aqui centralizado. Ou pode deixar de outro jeito mesmo. Eu vou ajeitar ele aqui agora. Vou arrastar e ajeitar ele. E vou dar aqui um efeito também em 3D Shadow. Vou dar aquele mesmo efeito. Só que eu vou colocar aqui menos. Vou colocar aqui um 10 só. E ok. Select None. Não vou escrever uma frase grande aqui não. Porque é só para mostrar para vocês como é que faz. Vocês coloquem a frase que vocês quiserem aí. Pode colocar uma frase maior. E vai colocando ela mais abaixo. E de jeito que vocês vejam que fica legal para vocês. Então, feito isso. Colocando o texto de vocês. Aí, então, nós vamos aqui. Adjust. Não. Nós vamos aqui em imagem. Add the border. Ok. E vai ser aqui assim, olha. E nós vamos deixar desse jeito que vocês estão vendo aí. Olha. Essa aqui é a cor. Aquela cor mais clara, tá? A gente já usou aí. Já está na cor que eu quero aqui. Aqui é a mais clara. E vamos dar ok. Agora. Eu vou aqui de novo. Imagem. Add the border. Só que agora a gente vai colocar 50. E aqui, nós vamos colocar na cor preta. Vamos colocar na cor preta. E ok. Vamos selecionar aqui com a varinha mágica. Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui. Vamos selecionar essa borda preta, tá? E com a borda selecionada, nós vamos aqui de novo. Effect, texture, wave. E a gente vai deixar desse jeito que já estava. Da última configuração que a gente usou. Ok. E agora nós vamos de novo. Aqui a gente vai em select, modifique, contrate, 10. Já está aqui 10. Ok. Agora nós vamos em layer, new raster layer. Ok. E vamos pintar aqui com a cor preta. A cor preta. E select none. Agora a gente vai aqui em image. Add the border de novo. Ok. E vamos colocar aqui 3. Só que eu vou... Só um minuto, porque eu vou ter que copiar aqui de novo. Vamos copiar a cor mais clara. Outra vez. E agora eu vou colocar a borda. De 3. Aqui. Porque aqui a gente vai colocar aquela cor mais clara. Ctrl V. E ok. E agora se vocês quiserem colocar aqui um alfabeto animado, como eu fiz. Eu vim aqui na minha página, vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar o link aí. Da página. Aqui em download. No meu site. Tem alfabetos gifs animados. E eu vim aqui nessa página. Deixa eu mostrar. Página seguinte. Tem vários alfabetos animados aí. Eu escolhi esse aqui, olha. Cliquei nesse dourado. E já tinha baixado ele aqui. Só em download e baixei. Então. Aí tem vários alfabetos. Se vocês querendo enfeitar também o trabalho com alfabeto animado, foi assim que eu fiz. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu posso vir aqui e abrir o programa de animação. Por aqui, olha. Essa opção. Abro o programa de animação. Que eu acho que o meu já está aberto aqui. Não, não está aberto. Agora eu abri. E vou aqui copiar. Com o lado direito do mouse selecionado. Copio. Venho aqui. Colo como uma nova animação. Vou na minha pasta. Já tem até aqui, olha. Eu selecionei uma. Ctrl pressionado. Fui selecionando as outras. E aqui eu vou arrastar e lançar no meu programa de animação. Já estão todas aí, olha. E aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco frames nas gifs. Então tem que multiplicar essa aqui também até completar cinco. Então eu venho aqui, olha. Duplicate. Uma, duas, três. Então três vezes e eu tenho cinco frames também. E agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver a primeira letra. Que é a J. A primeira letra aqui da J selecionada. Eu venho Edit, Select, Select All. E aqui também tem que fazer a mesma coisa na primeira frame. E Select All. Agora eu vou selecionar essa opção. E vou arrastar a minha primeira letra para cá. Vou colocar ela aqui. Tá? E agora eu vou buscar as outras. Do mesmo jeito. Tem que selecionar todas. Deixa eu aumentar essa daqui. Senão não vou ver o que eu estou fazendo. Vou arrastar. Mais ou menos no rumo aqui, olha. Essa aqui também. Pressionando o lado esquerdo do mouse, estou arrastando. E jogando aqui, mais ou menos. Vou olhando aqui, mais ou menos, a posição. E agora eu estou faltando a letra. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não trouxe uma letra, né? Faltou a U. Vou buscar uma letra aqui. Era para estar aqui. Deixa eu ver. Tem ela aqui, sim. Então, vou aqui selecionar todas. Arrastar. Posicionar ela aqui. Quero aqui. E agora eu vou de novo na S. Está selecionada já. E pronto. Trouxe todas para cá. Olha só. Vou dar um play aqui. E olha o trabalhinho. Assim eu coloquei e fiz uma GIF animada. Agora eu como eu salvo esse GIF. File. Save As. Vou colocar qualquer uma com nome. Mulher Virtuosa. 2. Salvar. Aqui nessa opção. Deixa como está. E aqui também. Avançar. Avançar. E concluir. Está pronto o trabalho da GIF. Da GIF. Está pronto. Como vocês puderam ver aí. Eu fiz em JPEG e fiz em GIF. É isso aí, pessoal. O trabalho fica bonito, né? Bem interessante. E não é complicado de fazer. Eu mostrei para vocês. Vocês podem fazer como JPEG. Ou podem inventar aí como GIF. Do mesmo jeito que eu fiz aí com a GIF do alfabeto. Vocês podem trazer de borboleta, tá? Para cá. Pode trazer uma GIF de borboleta. E colocar em cima do vaso. Desse vaso de flor. Da mesma forma que eu fiz com o alfabeto. Está certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. E se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para estar acompanhando as novidades. Sempre avisado das novidades. Deixe o seu like, que serve de incentivo. E compartilhe para ajudar o canal a crescer. Então, até o próximo tutorial. E abraços, pessoal.